Fala turma, deixa aí chumbinho aqui ó, é DW, cabeça, é ponta chata Ponta chata O magasim tá aqui cheio, 10 disparo, coloquei o escopio aqui, a distância vai ser a mesma de 15 metros Bora ver se esse chumbinho vai agrupar na luneta, na carabina, beleza? Já já nós rodamos Vamos lá turma Tá dando bom zaninha Opa Pesaníssima agora Pesaníssima agora Acho que acabou Acabou Valeu? Por hoje é só Deu Deu um agrupamentozinho bom Show de bola Valeu